A boa notícia com as reflexões sobre as belezas de Petra na Jordânia com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. História e cultura, místico e mistério, beleza e arte. A imagem de Petra, o vale de riqueza em um espetáculo de arquitetura acompanhando a trajetória de Petra. A cidade rosa do deserto nasceu de maneira surpreendente num desfiladeiro rochoso de Vadimussa. Não há certeza de quando Petra surgiu. Pode ter sido no século III a.C. Certo é que foi a capital do Império Nabateu. Hoje é uma cidade do sul da Jordânia. Um monumento, uma visão do lugar alto, um impactante contato de reflexão para peregrinos em busca do seu autoconhecimento por meio da oração, conversão e vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.